Olá, Sérgio Luiz. Seja muito bem-vindo à nossa conexão com os sete raios solares. Estes raios, que se originam no grande sol espiritual cósmico, ativam diversos atributos com os quais vamos nos conectar. Hoje estaremos fazendo a nossa conexão com o quarto raio, que tem a propriedade da cor branca. O raio branco é a síntese dos sete raios. É a quarta esfera dentro da aura do Deus, contendo pureza e beleza. É a chama da transfiguração. A sua atividade é transformar, purificar e tornar transparente todas as frequências negativas. Ao ser invocado com o pensamento e o sentimento, embeleza todo lugar e a nós mesmos. Os anjos amam a beleza e só se manifestam nos lugares bonitos, com aromas deliciosos, música harmônica, pensamentos elevados e sentimentos doces e suaves. Esse raio se expande através do chakra básico. Vamos fazer essa conexão exercitando a visualização. Eu os convido a visualizar cada palavra, cada cor, para que possa receber nos seus corpos integralmente as frequências que serão disponibilizadas nesses processos, transmutando as energias densas em amor e assumindo o seu poder e sabedoria. Eu me abro para receber as ativações da luz do quarto raio solar e ativo a sua luz branca que desce diretamente da sua origem e me banha com todos os seus atributos. Sinto-me completamente envolvido, envolvida pela luz branca que vem diretamente da fonte. Recebo toda a pureza que tenho procurado e que está dentro de mim, transformando todas as energias coisas contrárias a essa pureza. Recebo dessa ativação a frequência da beleza sublime das minhas células e acesso ao meu manancial inato, levando-o para todas as áreas da minha vida. Recebo os atributos da superação, me elevando acima da frequência limitante que me impede de viver a nova vida que estou escolhendo. Recebo os atributos da esperança para me direcionar nas escolhas diárias, escolhendo liberar as limitações para viver uma nova vida a partir do espaço sagrado do meu coração. Recebo os atributos da ascensão para que possa me reconhecer e ser eu, me percebendo e percebendo toda a minha volta com os olhos da nova frequência. Peço que seja ativado o reconhecimento da graça divina que mora em mim e que mora em todos os seres. Neste momento, eu me conecto ao espírito da fonte criadora e me integro a esse poder. Eu sou absorvendo a chama branca do amor divino. Eu sou projetando a chama branca do amor divino. Vejo-me totalmente envolvido e envolvida nessa energia brilhante da chama branca que me envolve e equilibra. Gratidão.